Assim que terminou o Grenal, ele fez um cheirinho de título, faltando seis rodadas. Eu não vi ninguém criticar ele, faltando seis rodadas. Tem um bom time, estavam querendo a ajuda do Grêmio, tem um bom time que tem ganhado os adversários. Ganha dos adversários, entrar no salão não precisa de ninguém, depende de suas próprias forças. Mas faltam seis rodadas. Cheirinho de título? Cheirinho, cheirinho de campeão brasileiro de 2020. Foi lindo, cara, foi lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Vamos! Ô, seu galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Olha aqui pra você, olha aqui, garoto. Seu moleque não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo! Primeiro, segundo, acreditou, tocou por dentro, recebeu o gol do Inter. 3-4 ovo caralho! 3-4 ovo caralho! Tivemos coisa no lado Tivemos intervenções no VAR É levantar a cabeça Eu acho que não tem como não sentir essa dor Eu acho que é impossível não sentir essa dor Porque a gente sabe Que o torcedor está lutando O clube E a gente, o que a gente trabalhou Nos últimos anos, a gente está brigando em cima Disputando finais E mais o barbeiro a gente não consegue O nosso objetivo Esse título é nosso Ninguém mais Ninguém mais Tem um cheirinho pra nós O que o Thiago ganhou? O que o Thiago ganhou? O que o Thiago ganhou? Lembra daquele filme Põe o casaco, tira o casaco? Pega o rojão, guarda o rojão Pega o rojão, guarda o rojão Tira o casaco, põe o casaco Pega o rojão, guarda o rojão Mesma coisa Caralho, velho Oh, é isso, é legal, né? Pega o rojão, guarda o rojão Pega o rojão, guarda o rojão Pega o rojão, guarda o rojão Vambora, segue o líder Segue o líder Faz meme agora, seus Segue o líder Faz meme agora, seus Segue o líder É, tá bom Come aí, ó Presidente, só uma coisa que eu falei Jogaram mais Mais posse de bola Mais finalização E perderam de novo Eles têm mais tudo Um minuto de silêncio Para o item que está morto Um minuto de silêncio Para o item que está morto É, 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 é Que beleza Time nojento de mão, cara Time nojento, estressa a pessoa, sabe? Ah, não dá mais, chega, cara Aí tu quer comparar Não tem como comparar O cara que... Eu posso ser colorado Mas o cara que vem defender o Inter em grupo Eu fico bravo Porque não quer aceitar Tá uma merda o time, cara Tá uma merda Se tu é colorado Tu gosta do Inter Tem que ficar com raiva dos caras Não tem que defender Essa merda desse time Que eles vão continuar na bosta Que estão Tem que mudar Tem que atualizar Tem que botar guisada na hora Para correr esses velhos sem vergonha Que estão pegando dinheiro, cara Tu acompanha pelas redes sociais Tu olha as redes sociais Dos gremistas descolorados Para tu ver os gremistas Olha, eu vou totalmente com o coração Hoje é coração 100% Internacional 2 Flamengo O que é que é que é que aqui nós fuma Lulo de carinha rola, filho Rovinha bate um minuto E quem tá dormindo com mim É disso que eu gosto É disso que eu me canto O famoso Degusta Forte Bebe da Cavalo Branco E lá no final do ano É revoada com as perversas Só os que tá de pés É que vai indicar Puxei na minha fornalinha 5, 7 de pedeca, desce pra na boca e vem quebrar Com o cabelo e na era, com a camisa do Flamengo Tá bonitão, VF tá na pracinha, tocando no paredão VF tá na casinha, pique de copão na mão VF tá na casinha, pique de copão na mão Sucesso do MC Menor K na versão Piseiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.